Primeiramente, deixa eu explicar porque eu estou aqui do nada, já aqui na frente do jogo E bom galera, eu tenho um servidor no Discord, né? E às vezes eu faço um desafio de semana Que é um desafio que vai durar uma ou duas semanas Pra gente zerar um jogo, né? Ou uma hack 1 de Pokémon E lá eu fiz um desafio pra zerar Pokémon Elite Redux Monotype Random, né? Você vai num site de Roreta e roda uma Roreta E aí cai um tipo random, né? E aí você vai ter que fazer o Monotype E o meu tipo, né? Que eu acabei ganhando É o tipo Rock, né cara? Ou seja, Pedra Então, estou tentando zerar esse jogo aqui, cara Só com o Pokémon do tipo Pedra E bom, a dificuldade aqui que eu escolhi, né? Pode escolher qualquer uma Bom, a dificuldade está Elite Beleza? Eu não sei se tem como ver Aqui, deixa eu ver se ele fara aqui Ó, dificuldade Aqui vai baixar pra Ace Eu não quero baixar pra Ace, beleza? Então vamos permanecer Eu acho que não mostra aqui não, né? A dificuldade Mas bom, estou na dificuldade Elite Que é a dificuldade mais difícil Eu coloquei até ele maluco ali Porque eu realmente sou maluco, beleza? Então, a gente vai... Eu quero fazer uma game bem simples aqui, galera Vocês vão ver que está anagando muito, né? Porque esse jogo aqui, ele é um pouquinho pesado Ele e o meu celular é uma droga, né? E vocês acabaram de ouvir aí uma mensagem chegando Mas meu celular é muito lento, né? Eu acabei de ganhar Meu celular é ruim, né? Então por isso está travando Se vocês sabem como parar de travar Só fora aí, beleza? Eu ganhei aqui do cara da Tinhágua Mano, muito difícil, muito chato Beleza? Vamos pra mais uma batalha não Porque eu não quero batalhar com ninguém aqui não Vamos passar aqui na Maciota Porque eu quero chegar logo no ginásio, né? Então tem que ver Nossa, veio só... Veio só coisa ruim aqui Tá bom Eu posso sair dando Explos em todo mundo aqui Bom, é uma coisa boa aqui, né? Eu acho que vai valer a pena o sacrifício aqui Explos em todo mundo aí Ótimo Nossa, ele foi logo... Logo naquele dali, né? Caraca, menina Tem Pokémon pra caramba Eu achei que era só esses dois Hum... Deu ruim aqui Eu consigo derrotar ele ali, né? Ou não, né? Ah, beleza Foi? Não, não foi não Isso é péssimo pra mim, hein, garoto Tá bom É isso daqui Eu tenho que conseguir acertar um Sec Punch ali E eu vou tentar acertar um Ender Valk Ótimo Isso daí foi lindo Tudo ocorreu de forma perfeita Tá bom O que que eu posso fazer aqui, cara? O Valk Eu não quero atacar esse Tanjiro Porque esse Tanjiro, ele... Pô, ele é muito forte Ele defensivamente Esse jogo aqui, ele tem uma dificuldade muito doida Porque os Pokémon são muito fortes, né? Aí, ó Peguei uma boa vantagem agora Agora valeu a pena, hein? Agora valeu a pena Beleza? Deixa eu ver o que que ele vai fazer Tá bom Acho que vai valer a pena Dar mais um ataque aqui, né? Bom, vamos dar dobrotinha aqui nele Que eu acho que vai matar Boa, sobrevivida Mais um, mais um Boa! Vamos, Brasil Toma Pra ficar esperte Tá, eu tenho que derrotar aquele Tanjiro o mais rápido possível Vamos dar um Endurecer aqui Sobrevive Aqui deu ruim, galera Aqui deu ruim Mesmo que eu dou Explos aqui, eu vou perder, né? Ah, mano Muito forte o Tanjiro Vamos ver se eu consigo derrotar eles agora de novo Olha só É a segunda chance aqui Vamos lá Essa daqui é problema Eu tenho que derrotar ele Pronto, acabou Cara Um, dois, três, quatro Que isso, Brasil? Toma Pra ficar esperte Hi, hi, hi Ó, o Tanjiro é o problema aqui Então a gente tem que focar aqui nele aqui Ah, pelo amor de Deus Que isso, cara? Tira só isso de vida? Caraca, mano O Tanjiro tá acertando cinco direto Que isso? É sorte ou o quê? Tá, vamos continuar aqui Tá bom? Ativamos ali E vamos ativar aqui também Isso daí é ótimo Agora vamos atacar com tudo Três Quatro Vamos É do Brasil Ziu, ziu, ziu Hi, hi Vamos mandar endurecer E vamos mandar aqui, ó Cara, isso é que destrói É isso Ah, ha, ha, ha Previsões, Brasil Previ muito Essa jogada A máquina não esperava A máquina falou Caraca, esse moleque é muito inteligente Como nunca pensei numa possibilidade dessa Ah, ha Ah, mano Tá, aquele xerubinho ali Ele é um pouquinho chato Então a gente tem que dar aqui, ó Vamos darzinho, Redbut Por favor, sobrevive Ah, mano Que isso, mano? Pô, corre, cara Tá, aqui deu ruim, cara Eu achava que eu ia ganhar ainda Caraca, mano Ah, tem que tirar esse Som Day ali Que ele som dele E atrapalha ele Ele atrapalha muito ele Caraca, mano Muito difícil fazer Mano Tap Rock aqui Não é possível que eu Que eu não vou ganhar dessa vez, né, cara? Pelo amor de Deus Tá Vamos tentar matar esse daqui Porque eu sei que ele gosta de dar slippaw dele Então a gente tem que eliminar ele primeiro Ótimo Isso, Brasil É isso Simples Tá, não é tão simples assim não Tá bem Boa Aqui eu vou dar uma turnada No ataque Espe-ataque Aqui Perfeito É isso, Grêmio É isso A perfeição tá aqui Vamos trocar aqui pro Aron Que isso, Brasil Ah, mano Só dois Covardia Tá bom Vamos usar um setstone aqui Vamos tirar esse sul Dei desgraçado Uh Beleza E aí, meu parceiro Vai viver de que agora Vocês, hein? Vão viver de que agora? Pô, quem é que tem Ele aqui que tem o Rockdown aqui Beleza Eu vou mudar aqui, ó Hum Cara Sinceramente Eu Eu não sei muito bem O que usar aqui com o Aron, né? Tá bom Boa Aqui ele buffou o nosso ataque Isso daí é ótimo Beleza E aqui eu vou tentar explodir, galera Porque aqui já leva Dois em uma catadada só Uma cajadada só, na verdade E aqui, galera Eu vou dar o famoso Red Envo Porque meu ataque vai diminuir Meu HP, na verdade Essa é covardia, cara Vocês são um dono de covarde Isso sim Por favor Deixa meu Pokémon vivo Sobrevive Oh, oh Dá pra matar ele Dá pra matar ele Olha Ou você me ataca Ou você morre Um dos dois Cara Eu não quero arriscar um Zen Red Bot não Mas vou arriscar Nem quer arriscar Aê Vamos Uh Aqui ele não esperava Aqui ele não esperava isso Tá bom Tá bom Aqui Aqui é GG, galera Ele não é mais rápido Do que eu Beleza Aqui eu consigo Bater bem nele Ali, ó Tchau, Tangira Vai ficar só essa desgraça Agora de Cherubi Ah Filho da mãe Né, cara Eu vou usar e endurecer Ah, eu tô com o Assault Vest Eu esqueci Por favor, mata 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 Vamos Vamos O que essas duas crianças estão fazendo aqui roubado, mano. Caraca, mano. Assalto 2022. 2024. Deixa eu ver os Pokémon aqui, ó. Tem nenhum Pokémon de rocha. Deixa eu ver de rock, na verdade, né? E vamos ver aqui. Não tem também nenhum Pokémon de rock, mano. Meu Deus do céu. Parece alguém. E, cara, o ginásio vai ser tenso, hein? O ginásio vai ser tenso, hein? Eu tô com medo. Nem precisa curar os Pokémon, Guilherme. O que eu vou fazer, galera? Eu vou lutar aqui com o líder, porque eu quero ver o nível dessa desgraça. Que isso? Que eu tomei um susto. Mino Temple, Pokémon, mais alguma coisa. Tá, os líder. Beleza. Do tipo rock. Tá, eu já entendi isso já. Ah. Será que eu uso o Aerofist? O Evirt, né? Aqui no Aerofist. Porque o Aerofist fica muito defensivo, né? Mas vamos assim mesmo. O que que é isso? O que que é isso? Só em... Alguma coisa. Ué, o que que aconteceu, mano? Por que eu não consigo lutar com a Aerofist? Será que tem que derrotar todo mundo aqui do ginásio? Bom, vou derrotar todo mundo aqui. Eu vou voltar aqui rapidinho, beleza? Pra ver se é isso daí mesmo. Meu Deus do céu, cara. É muito difícil, mano. Esse jogo eu tô surpresa. As batalhas aqui é complicada, mano. Caraca. Pô, os caras vêm muito preparados, tá ligado? Bizarro isso. Toma, pra ficar esperte. Não sei se eu quero. Toma. Surtarro. Toma aí mais uma, é pra ficar esperte. Tá, vamos lá. Dá uma ruma aqui mesmo, aqui, cara. Acho que dá pra sobreviver legal. Um problema aqui, cara. Tá tendo esse cabo toque com o waterfall aqui, mano. Olha só. Olha só. O milagre. Nem acredito, Brasil. Aconteceu o milagre. Eu preciso de um milagre. Caraca, tirou um flambeiro do nada. Toma. Não acredito, cara. Só foi eu pegar pra gravar que eu vou conseguir passar. Ou eu farei muito cedo. Eu farei muito cedo. Tá bom. Esse D.B. Eu não sei o que fazer contra ele. Só tem um Jeng Fang aqui. Uh. Hum. Isso é um problema. Só foi eu abrir minha boca que eu me ferrei. Não é possível, cara. Esse jogo é impossível. Hum. Toma, Brasil. E agora? Ah, vou usar o... Ah, 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 ah. Tô com a de 7 best. Toma, Brasil. Ah, mano. Tirou muito pouco. Esse Pokémon é muito defensivo. Se é esse... Ah, já era, já. É, cara. É, a gente não vai conseguir enfrentar o líder de Ginas agora. Mano, vou ter que estudar mais o... Estudar não, né? Eu tenho que procurar algum Pokémon... Aqui que seja de rocha, né, cara? Não tem ninguém que tá bem, cara. Vai ser muito difícil esse desafio dessa forma. Talvez lá na caverna, né, cara? Possa ter... Algum Pokémon de rock, né, né? Mas olha só que tem uns Pokémon aqui bem... Bem avançado aqui. Me falam o que vocês acharam desse desafio aí. O que é isso daqui? Opa! Opa! Não tem nenhum Pokémon de rock. Meu Deus do céu, Brasil. Que maldade vocês fazem comigo. Me falam o que vocês acharam desse desafio aí, cara. Bom, eu ia convidar vocês a participar. Mas só que eu não divulgo meu Discord não, né, cara? Meu Discord é privado pra poucas pessoas que eu divulguei, né? Mas se vocês querem participar, deixem nos comentários. Beleza? Porque aí eu mando um convite pra você aí, não sei. Lógico, dependendo do tempo que vocês mandam, né, cara? Tipo, se o desafio já acabou, não vou mandar nada não, tá ligado? Na verdade, eu sempre falo que eu vou divulgar o meu Discord, mas eu nunca divulgo, né, cara? Pare a saída, né? Mas é isso daí, cara. Deixa o seu like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse daqui, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!